Oi, oi meus amores, começando mais um vídeo aqui, quero convidar você que não é inscrito e pedir para você deixar o joinha, estou começando o vídeo aqui, diferente, no cenário diferente, estou aqui na minha sala, no meu sofá, eu peguei aqui todas as minhas sobrinhas, tá? Quem me acompanha aqui viu que eu postei, já postei aqui um vídeo que eu fiz esse tapete e fiz esse outro tapete, com sobra, e ainda sobrou, as sobras renderam bastante, e agora eu vou tentar fazer mais um de cada, para ver se eu consigo fazer o pazinho, aí eu peguei todas as sobras e estou aqui trabalhando, tá? E gente, eu estou aqui ó, tinha até me esquecido de gravar para vocês, ainda bem que eu me lembrei, para mostrar para vocês, peguei aqui as minhas sobras, e esse daqui gente, já está assim ó, já estou fazendo aqui a última carreira, são oito carreirinhas nessa cor, eu vou passar aqui a última, e o meu barbante está só esse pouquinho, se vai dar, eu não sei se vai dar gente, Mas eu queria muito que desse, porque eu quero fazer pazinho, então eu vou tentar aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, então eu vou adiantar aqui, e volto aqui para mostrar para vocês, se deu ou não É uma adrenalina que dá na gente, né, quando a gente está fazendo assim, e eu gosto muito de fazer trabalho com sobra, por causa disso, gente, a gente fica naquela expectativa, dá ou não dá Então, bora lá, bora acompanhar mais um vídeo, certo? E não esqueça de compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas conheçam aqui o nosso trabalho, tá bom? Então, é isso gente, eu vou dar aqui, uma volta aqui no tapete novamente, que é a última carreirinha, para poder eu trocar de cor, e meu fio está, já está mostrando aqui o cone, ó Bora lá, vamos ver que dá certo, né? Então, é isso, bora lá ver se eu consigo fazer mais uma carreira com esse pouquinho aqui E, gente, deixa eu mostrar para vocês, é, olha, deu, vocês acreditam que ainda sobrou? Gente, pelo amor de Deus, como sobra, gente Deixar a gente apreensiva, e deu Eu achava que não ia dar, gente, mas, olha isso, que milagre, sobra faz milagre, né? Eu acredito que vai dar sim, para eu fazer, é, o outro tapete também, né? Porque tem bem pouca sobra também Eu acredito que dá para eu fazer, então, estou assento para dar, né? Mas, enfim, gente, eu vou adiantar o serviço, e volto aqui para mostrar para vocês, tá? Quando eu fizer, é, os meus dois tapetinhos, tá bom? Para não ficar o vídeo muito longo, né? Eu quis iniciar o vídeo de uma maneira diferente, porque eu me esqueci de mostrar bem antes de eu começar mesmo Mas, quem viu lá no outro vídeo, viu que eu já tinha feito essa parte aqui, ó, e aí eu ia tentar fazer mais um E eu acredito que vai dar certo fazer um pazinho desses dois tapetinhos aqui, que já estão prontos Então, vou dar continuidade, aí eu volto aqui e mostro para vocês, certo? Amores, voltei aqui, gente, já fiz, vou estar mostrando para vocês, tá? É, mas antes de eu mostrar, deixa eu mostrar aqui para vocês o que chegou para mim Coisa linda, coisa rica, olha, lá do Ateliê Zebra, gente Minhas etiquetas, maravilhosa Olha isso, gente Como vem bem embaladinha Vem numa pastinha, vem no saquinho Esse mês eu pedi, é, dois tamanhos É, duas cores E cores nova, tá? Essas cores é nova, é lançamento ainda, né? É, lançou há poucos dias E a novidade que é esse lacrezinho aqui, ó Maravilhoso, gente, eu pedi essa corzinha aqui Mas lá tem outras cores E tem também o formato de um novelinho de linha Olha isso, aqui a gente tira, ó, destaca E fecha a embalagem, tá? A sacola Ou até mesmo um saquinho, tá? Você usa aqui na atividade, né? Para usar Lá no Ateliê Zebra você encontra Além de você encontrar esses lacres, etiqueta Você encontra tag, você encontra cheirinho Você encontra papelaria, que é aquelas tagzinhas É, de cuidado com a peça Cartão de agradecimento Tem várias coisas Eu vou deixar o link para vocês na descrição É, do site O WhatsApp e o Instagram para vocês, tá bom? E vou abrir aqui para vocês verem Que eu também estou curiosa para ver É, ver não, porque eu já estou vendo, né? Para pegar essas lindezas, tá, gente? Eu já recebi Essas duas cores Essa aqui no tamanho maior E essa aqui no tamanho menor Mas aí eu fiz pedido É, com o tamanho, né? É, maior Que esse tamanho aqui eu gosto bastante Para pôr em tapete Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês Porque estão vendo, ó Vem bem embaladinho Eu vou tirar aqui, ó Gente, eu estou com a unha bem pequena Ó, está vendo? Vem bem embalado Eu vou tirar aqui e mostro para vocês Gente, tirei aqui Gente, vocês viram aqui Vem bem embalado Gente, dá gosto comprar lá no Ateliê Zebra Porque vem bem embaladinho E com um cheirinho tão gostoso Um cheirinho agradável Porque eles fazem tudo com muito amor, tá? Lembrando, minha gente Que o frete deles é bem barato É R$15,00 para todo lugar do Brasil É, frete para etiqueta Você pode ter frete grátis também É a partir de R$299,00 Você ganha frete grátis também, tá? É, você pode comprar várias coisas Para ganhar esse frete grátis Já o de R$15,00 É para etiqueta, tags, tá? Para coisinhas que vai nessa pastinha Tá bom? E, gente, olha essas cores Que cores lindas São cores novas Deixa eu abrir aqui A Ateliê Zebra É uma empresa de confiança Entrega certinho A entrega é super rápido Ai, gente Cadê? Tô nem vendo aqui Socorro Aqui, achei Esse mês eu pedi Esse tamanho Nessa cor Que eu adoro esse tamanho, gente É o tamanho 5 por 1,5 É... Ela mudou aqui Eu pedi para mudar o... Formato do meu nome, né? Dá uma modificadazinha, né? Olha Que lindo Esse daqui, gente É a cor Onyx Prata É um prata Muito lindo, gente Vocês gostaram do novo formato Aí do meu... Do meu nome Que tava bem simples, né? E aí eu resolvi É... Pedir pra eles É... Modificar um pouco, tá? Eu não gosto de muito Fru-flu Porque a minha logo Já é um fru-fluzinho, né? Que é uma... Uma carinha E aqui eu não queria pôr A carinha, né? Então, só o nome mesmo Já é o suficiente Tá? Então, eu pedi esse tamanho Na cor Onyx E pedi esse daqui, ó Eu pedi mês passado Também Em outra cor Agora eu não lembro Que foi a cor E agora eu pedi novamente Porque eu quero ter várias cores Ó Que às vezes a gente faz um trabalho Aí a gente quer modificar, né? Essa daqui, gente É a Ouro Velho No tamanho Acho que é 3 E assim, gente Eu esqueci Tá? Mas lá no site tem É dizer no tamanho Mas ela é linda, gente Ela é bem pequenininha Ela é ótima Pra você pôr em pecinhas delicadas Tá? Eu coloco nas minhas redinhas Que eu faço Em pano de prato também Eu vejo as meninas colocando Olha que gracinha Linda demais, gente Muito linda Essas duas cores aqui São cores de nova E estão perfeitas Maravilhosa Tá? Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui Né? Já mostrei aqui As minhas lindezas Que chegou Ó Eu vou mostrar pra vocês agora, né? Os meus tapetinhos Eu fiz meus tapetinhos Gente, vocês acreditam? Que aí sobra Ainda sobraram Agora um tapete só Que eu não consegui É... Eu não consegui fazer, minha gente É a última carreira Porque É... O azul marinho Sobrou só isso aqui E não dava pra fazer a última carreira Aí eu peguei um pouquinho de preto E fiz, ó Vai dar muita diferença não Mas eu vou vender como um pazinho Tá vendo? Porque O azul marinho é quase preto Então eu fiz a última carreirinha, né? Com preto Tá? E todas as outras sobraram Pouquinho, mas sobraram Essas daqui, ó Sobrou um pouquinho, ó Ó Esse aqui também sobrou um pouquinho Mas dá pra gente fazer pelo menos É... Miolinho de square Todas as minhas sobrinhas sobraram Então sobraram As sobrinhas, né? Gente, rende demais Ainda vou ainda misturar Com outras cores aí Pra fazer mais peças, tá? Eu vou eliminar Todas as minhas sobras, minha gente Então, ó Sobrinhas, ó Deixa eu aumentar assim pra vocês verem, ó Sobrinhas rendem muito Tá? É... Eu vou mostrar pra vocês agora As peças que eu fiz Deixa eu ver se foi essa Foi essa daqui, ó Ó, no primeiro vídeo Eu mostrei pra vocês Que eu fiz um tapete De cada, né? De cada cor aqui Misturando aqui essas cores Aí eu fiz mais um, ó Deu até aqui, tá? E não deu pra fazer A última carreira Eu até procurei ali Outra bolinha de cor É... Na cor azul marinho Mas não achei Então eu passei o preto Ó a diferença Pouquíssima Então eu vou vender com pazinho Que eu acho lindo Esses pazinho, gente, ó Tá vendo? Deixa eu ver se aproximar aqui Pra vocês verem, ó A diferença é pouca mesmo Bem pouca, tá? Então eu fiz Assim Deu certo E já esse outro aqui, ó Que eu já tinha feito um também Deu certinho E todas as cores Ainda sobraram Tá, ó Sobrou só um pouquinho Ó O cenoura sobrou Os tons de laranja Também sobraram Tá vendo? Pra vocês verem, né? Sobra rende demais, minha gente Demais, demais mesmo Tá? Então eu fiz mais um Eu falei pra vocês Que ia fazer E ia mostrar pra vocês Então eu fiz Agora deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Olha Eu vou abrir aqui Eu não vou passar peso Tamanho Porque eu já fiz um vídeo Tá mostrando esses modelinhos, ó Tá aqui amassadinho Porque tava dobrado Tá? E eu não vou passar É... Esses detalhes, né? Essas coisas Porque eu já mostrei Então eu vim só mostrar pra vocês Que as minhas sobrinhas, né? Renderam bastante Eu consegui fazer aí Mais dois de cada Né? Só o... Os tons de azul Que não deu certo Mas o preto aí Substituiu a última carreirinha, né? Pra fazer um pazinho Olha que lindo, gente Esse modelo é maravilhoso Tem uma aula aqui no canal, tá? Vou deixar o link na descrição Pra vocês Muito lindo esse modelo E muito fácil Muito gostoso de fazer Você não se estressa E ele fica com um tamanho maravilhoso Maravilhoso mesmo, gente É... Não sei o tamanho Mas eu vou medir aqui rapidinho Pra vocês Tá? Porque sempre tem gente nova chegando aqui Então deixa eu passar aqui A chica rapidinho Pra vocês Verem aqui o tamanho que ficou Ó Ficou com 70 Ó 73 73 E a largura 50 centímetros de largura A largura é excelente 50 centímetros Tá? 73 Por 50 Ó Coloquei aqui a já etiqueta Olha como fica linda Essa etiqueta Essa aqui é o tamanho 5 por 1,5 Ó o tamanho Destaca Fica maravilhoso No tapete Tá? Então eu tenho agora Um pazinho desse Gente Eu tô muito empolgada Pra fazer essa produção Só com as sobras Pra depois eu passar Pra vocês aqui É... Os valores que eu vou vender Que eu vou fazer promoção, tá? Os valores que eu vou vender E mostrar pra vocês Aquela produção imensa, né? Com sobra Porque vai demorar um pouquinho? Vai Eu não tenho pressa pra vender elas, tá? Eu quero ter um estoque aí Bom De tapete Feito com as sobras Eu sempre faço, né? Isso Ano passado eu fiz bastante peças com sobra E esse ano É... Também, né? Quero ter aí uma produção boa com sobras Eu tenho bastante sobra Então Vou utilizar todas elas Olha isso, gente O pazinho de tapete Ó, olha isso O pazinho de tapete Maravilhoso Lindo, né? Minha gente Maravilhoso Maravilhoso Esse pazinho de tapete Muito lindo Agora Deixa eu mostrar pra vocês O outro Olha isso Que gracinha, gente Esse modelinho também Eu já tenho aula aqui no canal Se eu não me engano Eu aumentei uma Ou foi duas carreiras Acho que foi uma carreira que eu aumentei Pra ele ficar um pouquinho maior Ficou com tamanho Excelente Deixa eu passar pra vocês aqui o tamanho Que eu também não lembro É tanta peça que a gente faz Que a gente não decora o tamanho não, gente Ó, essa aqui ficou com tamanho Deixa eu medir certinho aqui 68 E a largura 45 Então 68 por 45 Ficou com tamanho maravilhoso, tá? Como eu falei pra vocês Eu vou vender ele como pazinho Porque é só a última carreira Que eu fiz no preto Desse daqui, ó Porque não deu Tá? Pra fazer com azul marinho Mas a diferença é pouca Eu vou vender a cliente É... Que comprar eu vou Explicar pra ela, tá? Não vou enganar não Vou dizer, olha Essa aqui a última carreira é preta E a outra última carreira É azul marinho Olha isso, gente Que lindo Gente, que lindo Pazinho de tapete Então consegui aí fazer, né? Mais quatro tapetes com sobra Eu tenho já dois prontos ali Então já tem seis tapetinhos com sobras Já dá pra ganhar um dinheirinho, né? E aí eu vou fazer mais E aí depois eu mostro tudo pra vocês E passo valor, tá bom? Então, gente, é isso Eu queria mostrar pra vocês E olha isso, gente Que produção maravilhosa Produção com sobras Gente, tô mostrando aqui Nessa mesa pequena Porque a minha outra mesa Tava toda descascada Eu tirei ela Tirei e coloquei ali no depósito E vou... É... É... Já mandei fazer outra pra cá, tá? Uma bancada maior E é isso, gente Então, por enquanto Eu tô usando essa daqui Pequena Ó, o tapete fica caindo Pro lado Mas... Tá bom Olha isso, gente Que produção maravilhosa Com sobra, né? Então, meus amores É isso Pega essa sobrinha Vamos produzir Fazendo inteza Porque sobrinha rende bastante Dá pra nós fazer muita coisa E bora ganhar dinheiro, né? Então eu vou ficando por aqui Lembrando que as aulas Desses dois tapetinhos Estão na descrição Certo? É... Os contatos das minhas É... Dos meus parceiros Etiqueta e Barbante Tá na descrição também Então eu vou ficando por aqui Ficam todas com Deus Até o próximo vídeo